Em Minas, a maior revelação está no Cruzeiro. É Alexandre, um jogador que sabe armar e completar as jogadas. Aqui, ele surge de repente para surpreender a defesa contrária e seu próprio ataque. Já aqui, ele soube se colocar para receber a bola com tranquilidade, escolher o canto, marcar mais um e subir na lista dos novos artilheiros. E foi a seleção, justamente numa Copa, a Copa de 78, que revelou o maior talento no Brasil diante de uma bola parada e uma barreira nem sempre imóvel. Nelinho, o lateral do Cruzeiro. Sua cobrança leva força, malícia e a certeza do gol para toda a torcida. Saber bater na bola é uma arte. Todos falam em jeito. Mas não resta dúvida que a força é importante. Todo o efeito que Nelinho sabe dar não bastaria para mandar a bola, como agora, por cima do Mineirão. Um chute que entrou para a história. Um chute que entrou para a história.